O Pedro não pôs a música pra mim. Pois, porque não tem áudio aqui dentro hoje. Que belo é ele? Vamos chegando! Ah, agora é tudo, Pedro. Muito obrigada. Quinta-feira, 2 de julho. Frente frio chegou, né? Junto com a gente. Chegou, pegou. Que virada de tempo, não? Pra quem não sabe, a gente olha. Se dá pra virar fora. É, até o... Tá meio esgrevo. Tem uns urubus aí no nosso sinal, mas o Ícaro se tá lá resolvendo os urubus. O Zícaro é o Zícaro. Ele expande os urubus, né? A gente tá chegando com o pessoal de casa uma hora. Você quer comentar alguma coisa? Ah, até ali... Felipe, eu vou ter que dar uma retirada. Peraí, Felipe. Peraí, Felipe. Peraí, Felipe. Tá como pro jornal hoje, não é preciso. Você já viu esse filme, né? Timão na Libertadores. De novo, chega lá. Vai. Ai, meu Deus do céu. Mas vocês têm que comemorar. Você viu um importante... Conta nóis. Saímos da segundona. Aí. Se sim que frecar a segundona... Três campeonatos. Vem aí, o campeonato já fica bom. Foi feio a sua briga. Até o Tite, o Mano, sair. Foi feio. O jogo foi feio. Aliás, assim, a gente sempre fala isso, assim. É tão legal torcer. Ela torce pro Corinthians, ela torce pro Santos. A gente tem o Gaúcho aqui, que torce pro Inter. O Troca Letra torce pra quem? Não é o Troca Letra? O Natalinha. O Santista, mais um. O outro que é São Paulino lá, o Serginho. A gente se diverte. Tem gente que briga. Não pode brigar. Mas parabéns pro Corinthians, pros comintianos. Muita gente com camisa hoje na sua. Não aguenta hoje. Aliás, Antônio Leite, eu queria ter ganho essa camisa aí, viu? Não. Pode mandar uma pra mim, viu, Leite? Bom, vamos começar o nosso programa falando do Ligue Band. Legal, o Ligue Band tá no ar. E olha só que linda impressora que você pode levar de presente participando pelo Ligue Band. Apresentão da Vale Jete. Vamos mostrar a impressora, Felipão. Olha só que linda a impressora. Maravilhosa. Pode ser sua em casa. Ligue agora pra 9711 1313. 9711 1313. E aperte a opção 1. E novamente a opção 1 pra participar do sorteio dessa belíssima impressora. É o Ligue Band. Ô, Natália, corre o Ligue Band. É o Ligue Band, Ligue Band. Participa do nosso concurso, tá bom? E você responde o que tem que responder pro nosso concurso. Pois é, na sua opinião. É a Vanessa que tá no telepronto, né? Hoje, isso daí. Qual é a melhor impressão que você já teve na vida? Qual é a melhor impressão que você já teve na vida? Exatamente. Nós não podemos participar. Nós não podemos. Pode participar quantas vezes quiser. No dia 17 de julho, que é uma sexta-feira, aniversário de três aninhos. Estou falando nisso. Nós vamos divulgar ao vivo a melhor frase. O nome da sorteada do sorteado. 9711 1313. 1 e 1. Isso. 9711 1313. Desde opção e novamente opção, o Ligue Band é o seu canal de interatividade, 24 horas por dia. Talvez você não quiser ligar. Agora você pode ligar daqui a pouco. Muito bem. Talvez pra não parar e não deixar de participar. E pra participar também é muito simples. É fácil. Hoje, agora, daqui a pouco. Pra participar com a gente. O Ligue Band é o nosso contato de interatividade. Ele é espetacular. Você já liga, deixa a frase pra impressora, depois você volta, deixa a pergunta gravada e depois você volta e fica ao vivo pra poder brincar. Olha que maravilha. Muito bem. 9711 1313. 9711 1313, opção 7, pra fazer, quer dizer, pra participar ao vivo. E 1, pra deixar a sua pergunta gravada, né? Isso. Não confunda. 9711 1313, opção 7, você participar ao vivo com a gente, faz perguntas pra nossa convidada que tá ali, já já vai entrar pra participar. Ou pode deixar a pergunta gravada também. Opção 1. Muito fácil. Opção 1 é o seu canal de interatividade, 24 horas por dia, Ligue Band. Pois é, e hoje nós temos aquele celular pra brincar com a gente, né? Bom, mas antes de falar sobre o nosso assunto de hoje, ele não falha, Cláudio Nicolini. Já achei que tinha esquecido dele. Momento cultural que vem aí, hoje é dia do bombeiro brasileiro. Parabéns a todos os bombeiros, fazem um trabalho belíssimo. Amanhã o Sem Limite vai estar lá, mostrando o dia dos bombeiros. Tem legal. E hoje é dia do hospital, no Brasil tem dia do hospital? Não tem nem hospital, pra que vai ter dia do hospital? Se é que me entende. É verdade. Tem hospital, mas assim, não tem um hospital. O Fuxão. O Fuxão, né? Diga lá. Como a gente gostaria. Mas olha, Sol, o nosso assunto de hoje, você sabe que a morte do Michael Jackson, até hoje, não sai do noticiário, né? Aliás, adorei o testamento dele. É uma polêmica, uma loucura, como foi a vida toda dele. Mas afinal das contas, será que foi excesso de medicamentos que provocou a morte dele? Agora estão falando que ele usava nome falso, pra conseguir medicamento proibido, pra comprar os trajes pretos. Coitado, tá morto mesmo, não pode responder. É, que sacanagem. Mas olha, o negócio é sério. Tomar remédio sem receita, tomar remédio misturando um com o outro, pode provocar parada cardíaca, pode matar. Será que pode misturar remédio mais? Fala o quê? Pois é, toma pra dor de cabeça, dói o dente, dói o dente, dói o fílgado, dói o fílgado, dói o rio. O strongo. Ah, não sei lá. 9, 7, 11, 13, 13, opção 7 pra participar ao vivo e opção 1 pra deixar a sua opção ou a sua perguntinha gravada. E quem fala com a gente é ela, que entende tudo de remédio, a doutora Rosângela Araújo Santos. Vem pra cá, doutora. Que é coordenadora do Núcleo Geral de Atenção Geral. Bem legal. De saúde. Tudo bem? Temos que dar a atenção à saúde. Obrigado pela presença. Tudo bem, Routê? Obrigada, viu, Rosângela? Vamos sentar aqui com a gente, tá estreando no programa, pra tirar dúvida pro pessoal de casa que vai ligando. Aliás, a gente já tem perguntas de pessoas que já deixaram questões. Já desde ontem. A gente vai exibir todas aí, aqui no nosso Falando Nisso, vai ligando e vai participando. E quem participar tem convitinho hoje de um arraiar muito lindo, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Tá aqui, é o arraiar cinco estrelas. Mas daqui a pouquinho nós vamos falar disso. O arraiar cinco estrelas vai ter trio virgulino. É sabadão. Bem legal, tá bom? Então não perca. Vai participando que você também vai concorrer, tá bom? Pois é, e vai concorrer também. Olha que roupinha linda. Quindim Mariola, que inaugura sábado nos Colinas. Muito legal. Um beijo pra Gina. É um vestidinho maravilhoso pra uma menininha de 10 anos. Olha aí. Vai levar de presente também. Então vai participando, vai participando com a gente. Deixe sua mensagem. Fala assim, eu quero ganhar, que eu tenho minha filha de 10 anos. Você pode faturar. 9, 7, 11, 13, 13. Doutora Rosângela, boa tarde. Boa tarde. Obrigado pela presença. Olha, a gente... Remédio foi feito pra curar, né? Teoricamente. Mas chama droga. Apesar de ser droga, mas o remédio a gente sempre tem em mente que o remédio cura. E o brasileiro adora o remédio. Isso é cultural, né? Tem farmácia que parece um supermercado. Tanta banca que tem pra você escolher as coisas. Tem até cestinha que levam a cestinha. Pega a cestinha. Você chega e já tem uma cestinha. Misturar remédios, tomar remédios. Mas esses remédios que são aí vendidos sem prescrição médica, pela lei, isso pode causar problemas sérios? Isso pode levar à morte das pessoas de alguma forma? Pode. Pode? Você estava falando que no Brasil há um estudo que tem mais farmácia do que padaria. Ô louco! É verdade. É um estudo da Organização Mundial de Saúde, a Anvisa, né? Em São Paulo, na cidade de São Paulo, tem mais farmácia do que padaria ou mesmo vendinhas e quitandas. As pessoas têm um vício. Três pãezinhos e quatro comprimidos. Exatamente. Proporcionalmente. É um absurdo. E o brasileiro tem esse costume, sim. Tem até aquele dito popular, né? Que de médico e louco, todo brasileiro é um pouco. E essa falta de medo, esse de se sentir assim, ah, você tem toda a vó, toda a mãe, toda a tia, amiga, ah, você tem, vai dar um remedinho, ah, está com dor de cabeça, só esse aqui da minha avó, ou esse aqui é bom para mim, ou o meu filho está com tosse, eu pergunto para a vizinha, qual é o xaropinho que é bom? Então, isso realmente é uma cultura brasileira, né? Nos outros países, Europa, nos Estados Unidos, você, mesmo nos Estados Unidos, ontem aconteceu com o Michael Jackson, você não consegue comprar remédio igual ao supermercado. Agora, doutora Rosângela, além de fazer mal, como a senhora falou, algum remédio, por exemplo, existem remédios que podem inibir a ação do outro, ou seja, a pessoa toma um remédio para a hipertensão e toma o remédio, por exemplo, colesterol, depois toma para o fígado, aí acaba um deles deixando de fazer efeito e a pessoa pode desenvolver o problema e ela acha que está tomando remédio que vai curar. Sim, é o que nós chamamos de interação medicamentosa. Um medicamento para pressão, interfere naquele para diabetes, que interfere naquele para o coração, que interfere para o antialérgico, insulina, então há essa interação e só quem sabe dizer... É o médico. É o médico, entendeu? Tem que ir no médico para tomar remédio. Vamos para o Ligue Band 9711 1313. Olá, Solange. Saudações, corintiana. Aqui é Carlos José, o nome do Sol José Buscão. Minha dúvida é, por que os analgéticos demoram a fazer efeitos no organismo? Varia de pessoa a pessoa? Um abraço. Obrigada, corintiano amigo. Legal a pergunta dele. É a questão de que daí tem gente que toma um comprimido 15 minutos depois, não passa o efeito, toma outro. Principalmente a dor de cabeça, né, Nath? Sim. Medicamento não é mágica. Sempre falo isso para todos os meus pacientes. Você tomou um medicamento analgésico, ele demora de 15 a 1 hora, a 60 minutos. De 15 a 60 minutos para fazer um efeito. Uma dipirona, um acetil salicílico ou mesmo um paracetamol. Aí toma o remédio, 15 minutos depois, nem começou a fazer efeito, toma o outro, porque não resolveu. E aquilo vai dando o efeito de, vai somando, vai somando. Quando é, dali a uma hora, cai a pressão, a pessoa desmaia de sono. Por quê? Desenvolve uma gastrite. Desenvolve uma gastrite. Então, isso, isso tem que ter paciência. Por isso, cabe ao médico também. Quando dá um medicamento, por exemplo, aos meus pacientes que são, eu sou pediatra, né? Então, dou para a mãe o remédio para a febre.